Quatro pessoas presas numa operação conjunta das Polícia Civil e Militar hoje, no aglomerado Ventosa, na região oeste da capital. São suspeitos o assassinato de um adolescente de 17 anos. Bom, de acordo com a polícia, o crime foi passional, já que o menor assassinado estaria trocando mensagens com conteúdo sexual com a filha do chefe de uma quadrilha de tráfico de drogas. Vamos lá. Uma investigação de homicídio motivou a operação no aglomerado da Ventosa, na região oeste de Belo Horizonte. Policiais, militares e civis ocuparam a comunidade para cumprir quatro mandados de prisão e quatro de busca e apreensão. A quadrilha que cometeu o homicídio queria jogar o homicídio nas costas de outra quadrilha do Grotão. Mas a Polícia Civil, através do Departamento de Investigações e Delegacia de Homicídios, descobriu essa intenção deles, fez a investigação, todo o levantamento e hoje estamos prendendo os verdadeiros autores. Os alvos foram surpreendidos em casa, enquanto dormiam. Em um dos imóveis, a polícia encontrou drogas escondidas na laje. Não, não. Não, é droga. Maconha pronta para venda, né? O jovem preso negou que seria o dono da maconha. Ô, senhor, o senhor sabe que eu não estou vendendo droga mais? A equipe toda sabe que eu não vendo droga, eu não vendo droga. O que você está fazendo lá na sua casa, então? Eu marcaria a casa do meu tio. Eu estou morando de favor lá, vocês viram lá? Minha casa está toda quebrada ali em casa. Segundo a polícia, os detidos fazem parte de uma gangue envolvida em conflitos por pontos de venda de drogas no aglomerado da Ventosa. Os quatro presos são suspeitos do assassinato de um adolescente de 17 anos. morto no dia 20 de abril, aqui mesmo na comunidade. O jovem seria integrante da mesma quadrilha dos autores, mas estaria trocando mensagens de cunho sexual com a filha do chefe da organização criminosa. E por isso foi morto. A vítima, ela estava assediando a filha do autor, mandando algumas mensagens de cunho sexual. O autor descobriu e resolveu eliminar essa vítima. Ele aproveitou o momento também de atingir um rival no tráfico aqui no aglomerado da Ventosa. Por quê? Qual o sentido? Que a vítima, no passado, vendeu drogas para uma gangue rival aqui e deixou uma dívida. Então, o autor atraiu a vítima para uma festa que estava sendo peça à gangue rival e o executou. Para o delegado, os investigados acreditavam que uma dívida de drogas que o menor tinha com a outra gangue serviria de justificativa para o homicídio. A motivação seria bem estabelecida com relação à dívida de drogas. Inclusive, no dia do homicídio, uma das parcelas, a dívida foi parcelada, a parcela estava vencendo. Cada um dos suspeitos teve uma função na execução do crime. O autor aproveitou e utilizou sua filha para marcar um encontro com a vítima nessa área da gangue rival. A vítima foi até o local e eles ficaram conversando pelo WhatsApp. Nesse momento, chegou o autor em um compasso e o executaram. E os outros dois, um emprestou a arma de fogo e o quarto em elemento estava dirigindo o carro na fuga. A polícia fez buscas nas casas dos suspeitos para tentar encontrar a arma usada no assassinato. O pai da jovem, que seria o pivô do homicídio, foi para a viatura sem falar com a imprensa. Ele é apontado como o mentor e o principal executor. Os comparsas dele alegaram que não tem envolvimento na morte do adolescente. Não tem nada não, senhor. Participou de alguma maneira? Não tem nada não, quem está falando isso aí. Tem que provar, né? Todos os presos foram levados para a delegacia. Vão ser ouvidos e a gente vai continuar na investigação para rebuscar essas provas aí.